Não é novidade que aqui em Curitiba tem muito ciclista que utiliza as canaletas para se deslocar. A prática, olha só, é proibida e oferece riscos de acidentes. Mas a preocupação maior das empresas de ônibus não é com os ciclistas, e sim com os adolescentes de bicicleta que pegam carona na rabeira dos veículos. O David pedala na canaleta, mas garante que nunca pegou carona em ônibus. Muito arriscado às vezes, muito perigoso também. O ônibus às vezes... Vai de carona com o coletivo. Este outro faz o mesmo, só que na lateral do veículo. O risco de acidente é iminente. É mais por uma brincadeira, adrenalina realmente, mas eles não têm noção do perigo que é andar numa canaleta com um veículo pesado, com 200 passageiros dentro. Se ele estiver na sua lateral e tiver um buraco e ele não vê, ele vai cair. Se explodir um pneu de um ônibus desse, vai jogar ele embaixo do outro ônibus, né? Então, veja bem, você corre o risco de atropelar ele e o teu companheiro que está vindo no sentido contrário atropelar ele também. Nessa hora, o motorista do ônibus fica com... Você fica refém, não fica sem reação. Você não tem o que fazer, porque como é que você vai parar um carro com 200 e poucas pessoas dentro e esperar o socorro da polícia? Não tem como. Preste atenção nestas imagens. O motorista chega a parar o ônibus quando percebe o que o ciclista está fazendo. Ao pegar a faixa contrária para desviar, o adolescente é atingido por outro coletivo. O condutor então para e desce para socorrer o rapaz que sofreu apenas ferimentos leves. Aí é o motorista quem precisa de socorro ao ser agredido pelo grupo. Por conta das reações geralmente violentas dos adolescentes, os motoristas... Então, se nós tivermos aí um veículo parado cinco minutos, você pode ter certeza que o comboio vai até o final da tarde, vai ser muito grande. E aí, é claro, o passageiro que está lá aguardando o ônibus, ele vai ficar 20 a 30 minutos numa estação por causa de um problema que pode ser evitado. As cicatrizes do Henrique são sinais de arrependimento. Ele tinha 17 anos quando sofreu o acidente. O jovem pegava a carona de bicicleta no para-choque do ônibus, se desequilibrou e foi atingido por outro. Eu estava conversando com um molequezinho do lado, pegando rabelho e conversando, assim, normal. E daí, a hora que eu olhei para frente, eu bati de frente com o verticulado, sento na área como comprido, que estava vindo no sentido Pinhais. Eu lembro de olhar para frente, ver o ônibus e fechar o olho. E a hora que eu olhei, eu já estava debaixo do capanema deitado. Do infância e da juventude, né? E chamar os pais, os pais talvez nem tenham consciência que essas crianças estão aqui fazendo esse tipo de coisa. Esse tipo de brincadeira é um risco para a vida, né? É colocar a vida em risco, porque inúmeras coisas podem acontecer. Ir parar debaixo de um rodado de um ônibus, não é verdade?